Entre barreiras, vamos falar com todos. Doura Maguia Californiana em destaque. Entrevistas, reportagens, comentários, notícias, análises e muito mais com Álvaro Aguiar. Para manter a tradição, legada pelo passado. Para manter a tradição, legada pelo passado. Brilham rosas sem botão, na jaqueta do forcado. Brilham rosas sem botão, na jaqueta do forcado. O barrete é verde-esperança. De orla vermelha guerrida. O barrete é verde-esperança. De orla vermelha guerrida. Deu-lhe o campino herança. Da meia branca comprida. Deu-lhe o campino herança. Bem-vindos a mais uma edição de Entre Barreiras. Na edição de hoje, vamos falar do falecimento do forcado João Irmínio. Falar de João Irmínio é falar do melhor forcado que teve a Ilha Terceira. Teremos de nos reportar ao início do João, 1973, com referência. A valentia servia, mas era necessário ter uma qualidade e uma destreza grande para se fechar com um touro, que era agreste, que era bravo, que não tinha uma casta apurada, por isso marrava e investia com a cara muito alta. João tinha uma virtude própria dos grandes do toureiro. Sabia ler o touro, congregava à sua volta uma vontade de agarrar o touro, se ainda pega com beleza e sabedoria. Era um dinamizador nato. A tinha e soube transmitir o conhecimento adquirido ao longo dos anos na arte de pegar touro. É o fundador do grupo de forcados da tortulha taromáquica terceirense. Usando o mesmo nome da instituição, é esta independente do grupo. Apoiou e deu alma ao grupo de forcados amadores de Treloque, com quem mantinha uma saudável e grande simpatia. De grão em grão, sempre com empenhamento grande, chegámos ao reconhecimento público do grupo de forcados da tortulha, quer a nível local e regional, quer a nível nacional ou internacional. São imensas as manifestações de amor ao grupo. Todos os forcados o respeitam, como sendo o pai mais velho deles, aquele que está sempre presente, que dá conselhos. O mesmo se passa com a presença do grupo de forcados amadores de Treloque, nos grandes palcos da Festa Brava. É a este João que a Festa Brava terceirense e californiana, através da forcadagem, deve a sua ascensão. João Irmínio Gonçalves Ferreira morre aos 76 anos. Texto da Autoria de Fernando Pavão. CONVOLÊNCIAS CONVOLÊNCIAS O programa Entre Barreiras e o Canal 10, através da diretora Odília Aguiar e editor Álvaro Aguiar, apresentam as mais profundas e sinceras condolências à viúva Marta Ferreira, a pelo recente falecimento de João Irmínio e restante agregado familiar, e à família da forcadagem, mais concretamente ao grupo de forcados amadores da Tortúlia Toramáquica terceirense, do qual foi o seu fundador e cabo do mesmo durante muitos anos. Com o seu falecimento, a Festa Brava Terjeirense fica mais pobre e o seu nome permanecerá eternamente. João Irmínio Gonçalves Ferreira faleceu a 21 de janeiro de 2024, com a idade de 76 anos. Que a sua alma descanse em paz. Para manter a tradição legada pelo passado, Para manter a tradição legada pelo passado, brilham rosas sem botão, na jaqueta do forcado brilham rosas sem botão, na jaqueta do forcado o barrete é verde esperança, da orla vermar a carrilha, O barrete é verde esperança, de orla vermelha agarrida, deu-lhe o campino herança, da meia branca comprida, deu-lhe o campino herança, da meia branca comprida, e de forma afiambrada, e de forma afiambrada, sapatos de prateleira, e de forma afiambrada, sapatos de prateleira, e a cinta banha apertada, é posta antiga maneira, e a cinta banha apertada, é posta antiga maneira, frente ao toiro, voz da raça, bate as palmas firmemente, frente ao toiro, voz da raça, bate as palmas firmemente, cinta de longe e com graça, esse forcado valente, cinta de longe e com graça, esse forcado valente, é por isso, é por isso e com razão, que canto neste meu fado, é por isso e com razão, que canto neste meu fado, brilham rosas em botão, na jaqueta do furcão, brilham rosas em botão.